Então se inscreva no canal, vai ser muito bom isso pra mim Que eu não tenho nenhum inscrito, mas eu vou falar o nome do meu canal Pra minhas amigas Eu vou ter um monte de inscritos E se inscreva no canal do meu primo, que é Jogos Altecô Super legal o canal dele Super legal, eu já fiz 20 inscritos, são mais de 20 agora É porque eu vi um vídeo de 20 inscritos do meu lado E... Tchau